Você vai perguntar assim pra mim, tá, e se eu não aplicar isso aí? Bom dia, bom dia turma. Rapaz, agora a chuva deu uma trégua e o pessoal já tá finalizando os plantios, já indo pra 100%, provavelmente vai dar uns bons dias de sol. Tem dois possíveis serviços hoje, ou nós vai mexer com cloreto de potássio, ou nós vai plantar pra um vizinho ainda, não sabemos certo o que nós vamos fazer. Se ele vir aí pra plantar, vai lá plantar tranquilo pra ele, tá moiado o solo ainda, provavelmente ele não vai querer plantar na parte da manhã, se for plantar é depois do almoço. Abasteceu o tratorzinho, deixamos tudo no jeito aqui a maquininha, não tinha muita coisa pra fazer. Vamos tirar esse aqui, ó, os braços dele, porque atrapalha aqui pra manobrar. Vamos ver se nós colocamos um bag dentro aqui já, e já vamos passando. Aí se acaso o vizinho vir aqui pra plantar, não tem problema, nós para o nosso serviço e vai plantar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Turma, olha só. Esse é um produto que ele empedra bastante, ele... a umidade. Com esses dias de chuva e tudo, ele vai fazendo essas pedras assim, ó. Não é tão resistente, pode ver. Mas atrapalha bastante a aplicação, você mexer, você viu como é que é bem... é bem chato. O que tem que fazer na hora de tirar, tem que abaixar no chão, dá umas mexidas nele pra ele dar uma quebrada nessas pedras. Aí ele desce bem. E aí 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 Aí eu vou levando os bags ali pra ele É perto aqui É... Estamos passando aqui Perto aqui Perto aqui E aí 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 É assim que fica a aplicação Ó Estão vendo ali Os grãozinhos Parece que isso aqui não é nada né Mas Isso aqui ajuda muito cara Na verdade é assim Há muitas controvérsias né Tem gente que não aplica Tem gente que já planta O soja É... Com o adubo Na mistura ali Do adubo Que está sendo Plantado o soja Já tem o cloreto de potássio E aí E aí E aí E tem gente que não faz essa aplicação Que nós estamos aplicando Nós aqui está aplicando em torno de uns 300 kg por alqueire desse produto aqui, do cloreto potássio, isso aqui seria assim, para ter um melhor entendimento seria uma sobremesa para o soja ele teve o almoço principal que é o o adubo que nós plantou aqui e esse aqui seria a sobremesa de domingo mais ou menos isso aí para você entender para ele ficar bem alimentado o funcionamento é indiscutível do cloreto de potássio é um fertilizante já comprovado, tem gente que aplica no milho safrinho aqui na nossa região mas daí já é outro esquema, só para ir mantendo o banco de cloreto de potássio do solo, é bom não é ruim não, uma operação bem tranquila de fazer galera, não exige umidade, é um serviço rápido rapidinho, faz bem tranquilo, bem bom de lidar com ele, e é bom dá resultado, com certeza nós passa com o tratorzinho ali galera porque é um tratorzinho velho a nossa máquina é uma máquina pequena pode-se dizer, porque mil e poucos quilos ali para o valmetinho dois mil quilos que seja não é nada né, então ele vai vai brincando um tratorzinho leve, anda bem trabalha tranquilo e é velhinho né, daí nós não ficamos judiando muito dos outros tratores esses dias de sol agora vai só fazer bem para esses soja, é o que precisa umidade tem bastante precisamos de sol essa semana de chuva que deu ali eu quero essa semana lá em dezembro lá para o dia 15 de dezembro por ali, lá pelo natal eu quero essa semana de chuva deixa dar uns dias de sol aí uns 10 dias de sol para esse sol já dar uma boa enraizada pessoal cabal e serviços os serviços, os trigos eu vi ali nos últimos vídeos a galera falando que nem começou de plantar nem começou a plantar ainda nem cabaram os trigos lá para frente essa semana de chuva que chova lá para frente né aí você vai perguntar assim para mim tá, e se eu não aplicar isso aí esse cloreto de potássio o que vai acontecer? cara, não vai acontecer nada é a sincera verdade não vai acontecer nada você não vai deixar de colher por causa que você não aplicou esse produto o que acontece? vamos supor que você fica 5 anos plantando colhendo plantando sem cloreto de potássio vai abaixar o teu banco de potássio aqui no teu solo aí nos outros anos futuro vai começar a cair sua produção por falta de potássio isso é fato mas se você plantar 2 anos aqui principalmente aqui no Paraná nessas terras fortes aqui eu arrisco a dizer pode plantar 2, 3 anos aqui sem nada de adubo que ainda se chover o clima normal né claro se o clima der normal você vai colher tranquilamente na média tranquilamente é claro que ninguém faz isso quem está pensando futuramente que está querendo ficar no ramo pensando no solo em tudo futuro né ninguém faz isso porque todo mundo quer ter um bom solo para estar preparado para uma seca sei lá uma estiagem ali porque porque um solo bem corrigido ele aguenta muito mais uma seca né isso é fato e um solo ali que você já não colocou adubo imagina só na seca Deus me livre resumindo tudo é água galera se não tiver água pode jogar mil quilos disso aqui ó mil quilos de adubo que não produz o negócio é chuva água rapaz o Valmetinho vem que vem quicando bicho o céu está limpo hoje ó não tem nem uma nuvem mas está bem abafado provavelmente vamos ter pancadas de chuva à tarde muito provável vamos ver tem previsão mas amanheceu bonito um sol quente que Deus do livro é bem provável que comece as pancadas de verão turma estamos aplicando aqui para cima agora trouxe a carreta enchi tudo certinho estou com ela aqui com os bags agora fica tranquilo né não fica não fica muito longe não fica não fica Vamos lá. 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 Vamos lá.